Noite de sábado a nossa equipe de reportagem se encontra aqui no primeiro distrito policial onde a polícia militar atendeu uma ocorrência de uma briga generalizada ali na Vila Graciette onde uma pessoa foi esfaqueada As informações que foram repassadas para a nossa equipe de reportagem é que um rapaz identificado como David Costa e mais duas menores foram apresentadas aqui no distrito Vamos conversar com a autoridade policial para saber mais informações a respeito desta ocorrência Na noite de hoje estava de serviço com os soldados Daniel e Campos quando o Copomé passou aqui na Vila da Paix ali no limite com a Vila Graciette estava tendo uma briga generalizada e por lá se encontrava uma pessoa esfaqueada da nossa chegada a proprietária do estabelecimento comercial uma lanchonete nos mostrou alguns participantes da confusão onde encontramos o David aí que já tem algumas passagens pela polícia ele realmente estava ferido na altura do peito e demos voz de prisão para os três por baderna e damos materiais lá na lanchonete o David foi levado até o Laura Vasconcelho para ser atendido e posteriormente apresentado aqui neste DP Sim, nós na própria viatura levamos ao pronto-socorro estava bastante exaltado acredito o efeito do álcool mas o trabalho da polícia militar é esse ostensivo, preventivo e repressivo Sim, elas afirmam ser menores mas não comprovaram com nenhum documento uma vez que as mesmas cada um dizem que tem cada um dos filhos ficou a dúvida sobre a veracidade dessa informação mas poderá ser também verídico Mas foi apresentado na delegacia agora já está na responsabilidade da polícia civil Isso, isso, já foi apresentado o delegado de plantão, o doutor Marcelo deverá tomar as medidas cabíveis que o caso requer e consequentemente averiguar a veracidade tanto da idade como das vítimas que amanhã deverão vir a este DP